Léo e Luli A canoa virou, pude deixar ela virar Foi por causa do coelho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o coelho lá do fundo do mar A canoa virou, pude deixar ela virar Foi por causa do cavalo que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o cavalo lá do fundo do mar A canoa virou, pude deixar ela virar Foi por causa do papagaio que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o papagaio lá do fundo do mar A canoa virou, pude deixar ela virar Foi por causa do lobo que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o lobo lá do fundo do mar A canoa virou, pude deixar ela virar Foi por causa do jumento que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o jumento lá do fundo do mar Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal Tchau, tchau Tchau